Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Não se esqueça de curtir e se inscreva no canal e no canal. Mas, a economia local, essa é a tia que vai e vai, e a ocasião está, e o Félix não é o ano, não é o ano que vai ser visto, o assúrio está no bote de um ano quando mora no Laré, para ele ter mercado. Mas agora, essa é a tia que se vê, mas ela não é o ano, 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 Inclusive o mundo, com seus amigos, antes de sair do mundo, e os ricaram em casa e antes de fazer um pão. E o que é engraçado é que, avós e mamá eram capazes de usar essas coisas. Mas, mamá, avós, o que ficou, aquela música é capaz. É que é o produto que eles fizeram. Mas o que vocês acham é que os professores não estão em valor, econômico, mas o que vocês acham é que eles estão vivendo para ter uma criatividade. E eles acham que 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 eles acham. Eles acham que 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 eles acham Eles têm que fazer o que fazemos e eles têm que fazer o que eles podem fazer. Não é tão difícil. Deixam-me. Não é um problema. Mas o que eles têm que fazer? É um problema positivo e o que eles têm que fazer por isso. Eles têm que fazer. Mas eles têm que organizar, preparar e fazer isso. Eles têm que fazer o que eles têm que fazer, e elas têm que fazer. Agora, agora, mais falado com a variante delta. A gente tem que ver a alfabeto grego. A, B, C, grego, não é a alfa, delta, gama, epsilon, delta, eta. Agora, agora, é a beta ou delta. Então, a gente tem que ver a gente. A, B, C, grego, não é a alfa, a gente tem que ver a gente. A gente tem que ver a gente. Atenção do Brasil é a alfa. Ainda, pelo menos, o Brasil é responsável hoje, mas você tem que ver a gente, para a gente, para o Brasil, para a gente. Olha, acho que a gente tem que ver a gente, mas certo, mas certo, quando a gente tem que ver a gente frasca, a gente tem que ver a gente, o líder é a gente, o líder é a gente, a gente tem que ver a gente. Bem, o resulted do Brasil, Mas, quando eu tenho chefe, eu estou sentindo uma mensagem. Agora, no momento, eu não me lembro. 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 Eu só o ministro da saúde não me lembro, porque eu também meu aluno estava no studio, e a mais forte coragem para o povo, e o momento de ser a sucessão. E ainda não é uma observação. E a observação é assim. E é muito bom. Lá tem esse ralo, por conveniência, por necessidade. Há uma boa trua que torra o nitílio, fofou o nitílio e apareceu o dia, mas depois a população rássica, pelo menos o Siné, lamenta, sai lamentação. E ainda há 200 dólares, 200 ou 100 dólares, 100 dólares fulano. Parece que estão 200, quando param, não é? Mas é uma louva aqui, não é? Deixando-se lá cima. E ainda há uma boa trua que está na sexta básica. A sexta básica, parece que a ideia de ir, mas depois, o povo, quando colhia, tem que fazer o desconto. E ainda há uma boa trua que estava lá, e a gente estava lá no CIMO, e a gente estava lá no CIMO, e a gente estava lá fora do prazo, não estava lá. E depois, a gente estava lá no CIMO. E depois, a gente estava lá no CIMO, aproveitando o negócio, para ser um ano. E a gente estava lá no CIMO, e a gente estava lá no CIMO, e a gente estava lá no CIMO, e a gente estava lá no CIMO. Ea gente acabou de ter que vergonhada como esses no princípio do país. Então, o que vocês são? Eles são adicionados. E se eles conseguem, eles têm um benefício para todos os seus outros. Você disse que se você viu a situação que você conhece em uma situação que você vai politizar o que você vai fazer e também os benefícios para todos os seus outros. que apresentar? Como eles estão politizando? Porque eles estão politizando que está a batida política, política, que é o ensaio, mas o ensaio é o ensaio. O ensaio é o ensaio. Agora, quando está a todo ponto, sendo a política, ele não fala de nada. Não, não é a loja política. Egoísmo. Ambição. Falta de consideração. Bem-me-se. E oportunismo.